3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 É a vida que eu levo, sonho, sonho, sou sonhador Pois sonhando eu esqueço a dor e a vida melhor eu vou Nessa vida que eu levo, sonho, sonho, sou sonhador Pois sonhando eu escondo a dor e a vida melhor eu vou É a vida melhor eu vou A comida que falta na boca do povo é a mesma que sobra na mesa do poço E tem gente que sobra, que põe e assobra De noite, de noite, correndo a fomora, mais de cem milhões de corações E uma gente que sofre por ter detergente Que dorme agora, papai entre os dentes, copa uma enxada, faca lava E tem quase nada e que faz essa brava pra ser algo mais do que ninguém É a vida que eu levo, sonho, sonho, sou sonhador Pois sonhando eu esqueço a dor e a vida melhor eu vou Nessa vida que eu levo, sonho, sonho, sou sonhador Pois sonhando eu esqueço a dor e a vida melhor eu vou E aí E aí E aí E aí E aí E aí A fúrica chorada de um negro no voo As violas que na verdade eu sempre escabamos Comprimindo as bolas, escola, escola Quem é que não dóm? Isso nos traz a glória de sermos chamados cidadãos E uma gente que sofre por ter detergente De um dia acordar e tocar a sermente O rebenço que chora, um homem se torna Manda a trajetória e refaz a história E aí E há de sermos, uma redenção É a vida que eu levo, sonho, sonho, sou sonhador Pois sonhando eu esqueço a dor E a vida melhor eu vou, essa vida que eu levo Sonha, sonha, eu sou sonhador, pois sonha meu descontador E a vida melhor eu vou A comida que falta na boca do fogo é a mesma que sobra na mesa do moço Que tem de que sobra e que não a minha sobra Que manda e desmanda e com regra comanda Mais de cem milhões de corações E uma gente que sofre por querer ser gente Que dorme e acorda com a faca entre os dentes Com a honra e chora com a cara lavada Que tem paz e nada e que faz essa cara Não sei algo mais do que ninguém E a vida melhor eu vou Sonha, sonha, eu sou sonhador, pois sonha meu descontador E a vida melhor eu vou, essa vida que eu levo Sonha, sonha, eu sou sonhador, pois sonha meu descontador E a vida melhor eu vou E a vida melhor eu vou, sou sonhador, pois sonha meu descontador E a vida melhor eu vou, essa vida melhor eu vou, essa vida melhor eu vou Voltar e plantar a semente, refiro que chora, um homem se torna Tanta trajetória, refaz a história e é de ser a nossa redenção É a vida que eu levo, sonha, sonha, sou sonhador Pois sonhando eu esqueço a dor, minha vida melhor eu vou Nessa vida que eu levo, sonha, sonha, sou sonhador Pois sonhando eu escondo a dor, minha vida me leve eu vou É isso aí galera! É isso aí galera! Muito obrigado!